Hora do WhatsApp 9, 9-1-1-1-14-43, calma papai. Muito boa tarde aos nossos... Última vez que eu mandei um parabéns pra esse moço aqui, esse moço me chamou tanta atenção. Ele não gosta que fala não. Nesse caso, a Dani tá mandando viu, Fantoni. Ó, muito boa tarde aos nossos telespectadores do Vale do Bucurí, Jequitonha. Afinal, hoje é o aniversário do nosso querido repórter Fantoni Peço, que sempre nos atualiza com as principais informações de Teoflotone e região. Parabéns, Fantoni, diz a Dani, Fantoni. Parabéns, Fantoni, que essa data se repita por inúmeros anos. Que você tenha muita saúde, paz de espírito, sucesso e felicidades. Muita admiração pela pessoa e profissional que você é. Você anota um milhão, é a Dani, viu? A Dani, quem mais? A Dani e todo mundo da equipe, menos eu, viu, Fantoni? Nessa aqui, a Dani tá me representando aqui. Esse moço chamou a minha atenção, Lamonier. Você para de falar do dia do meu aniversário lá, negócio de parabéns. Tá bom, Fantoni. Falei, nunca mais falo. E, não, inclusive eu nem falei. Olha lá. Tanto que não é parabéns aí. Happy birthday. Viu, Fantoni? Aí já é outra coisa. Eu nem falei nada aqui, ó. Happy birthday to you. Fantoni e peço. Wish you all the best. Ele é isso mesmo, Lamonier? O que é isso, Lamonier? Beijo você? Beijo a kiss, Lamonier. Wish you all the best. É isso aqui mesmo que é o negócio. Viu, Fantoni? Ah, e você ficar com raiva do parabéns, Fantoni? Amanhã vai fazer dois dias. Ninguém tem medo de você ficar com raiva de nada, não? É? Próxima! Não! A ordem deveria ser o contrário. Esse aqui deveria ser o primeiro. Esse aqui é o editorzão. É o editor revelação. O Saulo fala assim. Editorzão revelação. É, ele é muito bonito realmente. Nico, também não podemos esquecer que a comemoração é em dose dupla. Afinal, também é aniversário do nosso editorzão. Ela pôs só o editor lá, mas é editorzão revelação. Felipe Ribeiro Costa. Fera! Esse é fera! É o menino do Jardim do Trevo, né? O menino do Jardim do Trevo. O menino que saiu lá do Trevo. Estudou ali no colégio presteriano. Sempre idealizou trabalhar com televisão. Apaixonado. Sabe o nome de... Sabe o nome de todos os... Como eu ia dizendo? Sabe o nome de todos os apresentadores, viu, Lamonier? Ele sabe o nome e a trajetória de todos, todos os apresentadores e apresentadoras do Balanço Geral do Brasil. E não só isso. Sabe o nome de todos os apresentadores de jornais das demais emissoras. É, ué! E ele foi lá, estudou jornalismo, formou em jornalismo, formou também em publicidade, propaganda. É. E fez pós-graduação. Entrou aqui como gerador de caracteres. Operador de gerador de caracteres. GC, né? Esse que põe esse número de telefone aqui, ó. Hoje é o Panterinha que tá aí, ó. Tá vendo, Panterinha, como é que são as coisas? O Felipe tava ali, ó. Ó. Aí foi crescendo, crescendo, crescendo. Hoje é o editorzão. A Dani diz lá, parabéns, Felipe, que você continue sempre a ser essa pessoa educada. Aliás, chama o Felipe pra mim lá. Pede alguém pra pedir o Felipe. Ah, então chega aí. Desce aqui, Felipe, por favor. Pra você de casa entender, descer, porque fica acima de mim, tá? É, ué! Estou lá, acima de mim. Parabéns, Felipe, que você continue sempre a ser essa pessoa educada. Bem-humorada. Ele é até demais. E dedicada como ser humano e profissional. Parabéns. Aproveite bem o dia, afinal, hoje é exclusivamente seu. E a Dani colocou em inglês também, rap bando. Olá, Mônio, eu vou trazer ele aqui. Você traz... Ah, o Felipe, faz favor aqui. É, ele aqui. Ele não gosta de aparecer, não. O editorzão. Deixa o povo te ver, rapaz. Tamo dia. Aqui, você tá sem microfone. Fala, boa tarde, gente. Boa tarde, gente. Aí, ó. Não é... Não tava isso no script, não. É ele que escreve tudo. Olá, Mônio, tira o seu negócio de cima aí. Aí, ó. Nossa. Ô, Gabigol. Não é agora de fio-fio, não, rapaz. É, ué. Eu vou te... Eu vou te entregar isso aqui em nome do diretor. Nossa, muito obrigado. E o diretor aí, ó. Muito obrigado. Não, na verdade, é só o pessoal de casa ver. Aí. É, o pessoal de casa ver. Então, mostra aí. E já viu. Agora ele vai ficar aqui, porque eu que vou partir. Beleza. E eu gostaria de agradecer, né, a você, ao diretor, todo o Sistema Leste, né, pra nós é motivo de muita alegria trabalhar aqui junto com vocês todos os dias, todos os colegas, né, de todos os departamentos. É muito bom. Já que eu quebrei o protocolo, vamos fazer a Shakira, mano? Ah, não. Obrigado, irmão. Valeu, Fih. Parabéns, Felipe. Obrigado, viu, Dani? Essa semana passada foi aniversário do Cunha também. Ó, Cunha. Você tá naquele bolo ali também, Cunha? O Cunha tá ali no bolo. Ontem foi aniversário da Marcelinha. Hein? Não, tô falando de aniversário lá, Mania. É com o meu... Ó, abriu o aniversário do Gabigol. O cara tá falando de abril. Calma, diretor. Você não pode passar tudo, não, hein? Aí tá mandando falar que abriu o aniversário do Gabigol. Aí você me quebra aí, Dani. Ó, Dani. Prepara o aniversário do Gabigol. É, já deixa pronto aí. Hã? O seu é setembro. Nosso Deus. Que homem ansioso. É, nós vamos comer esse bolo em homenagem ao Felipe. A Marcela, que foi ontem. Ao Fantone Pesso. Que o Fantone é a happy birthday. E em homenagem ao Cunha. Hoje os aniversários foram só pra turma da equipe. Ah, que coisa linda. Oiê. Boa tarde, Nico. Sou eu. Almerinda, de Teoflotone. Faz uma dancinha pra mim. Sou muito sua fã. Você e sua equipe são nota mil.